Primeiro gol, que é uma falha individual do Juscelet. A falha individual do Juscelet não me incomoda, porque eu errei, o Pet errou, o Cássaro errou, todo jogador passa por um dia ruim ou erra um passe que compromete um resultado. Sabe o que me incomoda? A virada de cara na hora do passe. Essa daí, o Ronaldinho Gaúcho. Isso pra mim é inaceitável, porque é na saída de bola, onde a defesa tá saindo, olha a graça que o Juscelet quer fazer. Ele olha pra um lado e toca, sabe o Ronaldinho Gaúcho? Você olha pra cá e faz, por isso que ele errou o passe. Mas o Ronaldinho fazia isso lá na frente, né? Exatamente. E é o Ronaldinho um pouquinho melhor. E o Ronaldinho fazia isso e deixava o cara na cara do gol. O Juscelet vai olhar pra um lado e tocar pro outro. Na saída de bola, ele pega o Hudson saindo, porque na hora que ele vira a cara, ele já não vê mais a posição do companheiro que vai receber a bola, ele dá o passe atrás e sai o primeiro gol. A gente vai cobrar o Jardim? A gente tá falando de ambiente, de mobilização que o Vasco tem, da torcida que tá jogando junto. É duro buscar o resultado. Sensacional essa sua visão. Eu não tinha visto ontem. E sempre também critiquei isso porque eu acho, eu acho, e essas situações provam, que o jogador de futebol brasileiro hoje, ele se acha muito mais do que ele joga.